Olá mais delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e eu já quero bater aquele papo gostoso hoje é dia 31 de dezembro, último dia do ano, eu tô aqui gravando vídeos para vocês de casa com o maior prazer porque é algo que eu gosto muito e você que me acompanha há um tempo aí sabe este ano foi um ano de muitas alegrias, de muito aprendizado, eu terminei a faculdade de psicologia então eu sou psicóloga, então isso é algo que me enche de alegria esses últimos 5 anos foram anos de muita correria, onde eu tive que ali coordenar trabalhos, provas e fundamentalmente este último ano foi o mais estressante deles, porque eu tive que lidar com os estágios TCC, o Youtube, o meu outro trabalho, então eu tive que ter uma força aí descomunal para não deixar nenhuma peteca cair e deu tudo certo, nós passamos com 10, não somente 10, 10 com louvor, tá o nosso trabalho foi muito bem elogiado e eu fiquei muito feliz porque a gente de fato trabalhou bastante para que isso acontecesse as coisas que a gente de fato quer, que é o desejo do nosso coração claro que até chegar ao fim a gente vai passar por muitos obstáculos, né mas eu sempre achei que o mais importante de tudo não é o fim da jornada, e sim o processo porque foi o processo, né, que me forjou, que me trouxe até onde eu sou eu entro da faculdade de um jeito e eu saio hoje, 5 anos depois totalmente diferente emocionalmente diferente, com aprendizagens diferentes esse ano foi um ano muito bacana, porque eu conheci gente legal, porque eu fiz o meu primeiro atendimento, de muitos atendimentos, né, eu tive o meu primeiro paciente que foi comigo do primeiro atendimento até o final praticamente, então eu fiquei muito feliz com isso também porque eu tinha muito receio de ficar, sabe, de ir paciente em paciente, não conseguir fazer um tratamento do início ao fim, então eu tive êxito em muitas situações às vezes a gente tem sonhos, projetos, e a gente tem muito receio, né, a gente acha que a gente nunca vai conseguir, eu me lembro que há 5 anos atrás eu falava nossa, vou começar a faculdade agora, mas 5 anos, quanto tempo, será que eu vou conseguir terminar isso? só que você precisa dar o primeiro passo esse ano tá começando, um ano cheio de realizações, renovações dê o primeiro passo, qual é o teu sonho hoje? o teu sonho é ter um negócio próprio? dê o primeiro passo, comece a planejar comece a estudar como vai ser isso o seu sonho é fazer uma faculdade? se inscreva no vestibular, estude para que você consiga uma faculdade pública sabe, o que você tá fazendo pra que o seu sonho se realize porque tem gente que tem tantos sonhos mas que nada coloca em prática aí fica muito difícil aí você só fica olhando pros 5 anos, assim falando, nossa 5 anos? ai, não vou nem fazer muito tempo durante esses 5 anos de faculdade em alguns momentos eu pensei de fato em desistir eu não tive dificuldade em relação a vida acadêmica eu sempre me dei muito bem nunca fiquei de exame nunca fiquei de DP minhas altas sempre foram muito altas trabalho sempre entreguei no prazo tive facilidade de fazer enfim mas durante essa trajetória minha mãe ficou internada teve questões financeiras também envolvidas questões emocionais teve uma época que eu estava fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e eu estava quase surtando e o que foi de fato um diferencial é toda a estrutura que eu tenho familiar minha mãe que me dá muito suporte minha família, enfim foi o que me fez ele falar não, é isso que eu quero eu gosto de psicologia eu vou continuar aí nesse caminho e durante esse tempo também eu cresci muito aqui no Youtube né porque vocês me traziam questões e perguntas e dúvidas que me fez também estudar bastante essa área de sexualidade humana que não é nada fácil né tem muita gente que acha que é só sentar aqui e falar mas existe todo um estudo por trás todo assim um entendimento da questão uma forma de falar eu tento sempre ser uma pessoa que fala com a maior clareza possível que trata o assunto com todo o respeito possível então assim tudo isso também exige um pouco e eu sou muito grata porque isso só me fez crescer na realidade sabe e assim a mensagem que eu quero deixar neste vídeo é a seguinte se você quer algo de fato vai em frente dificuldades vão aparecer e a dificuldade até faz parte do processo porque é no momento de maior fraqueza e fragilidade que você sente o quão forte você é e é muito legal poder dizer que eu não sou mais estudante de psicologia que agora eu sou uma psicóloga me respeita moleque óbvio que nada vai mudar né porque eu vou continuar a mesma porque agora eu sei que a minha palavra ela vai ter um poder maior né porque é uma psicóloga falando só que eu sempre tive este posicionamento este respeito sabe e este cuidado com o que eu falo aqui não é porque agora eu tenho um diploma que vai mudar assim do dia pra noite não vou continuar a mesma vou continuar respondendo as perguntas de vocês vou continuar dando risada aqui com vocês porque essa sou eu você aí de casa me conhece mas eu quero de fato agradecer por você ter estado comigo aqui nesse ano de 2018 eu estou mais comprometida com o canal estou respondendo mais vocês estou interagindo mais e a tendência é aumentar porque no que vem à noite eu vou estar de buenas né já acabou essa época de loucura de TCC de provas eu estou fazendo esse vídeo no dia 31 então eu quero desejar a você um feliz ano novo provavelmente você não vai assistir em 2018 você vai assistir em 2019 mas eu estou desejando um feliz ano novo pra você muito obrigada por tudo um ano maravilhoso de muitas realizações de muitos projetos sendo concluídos e vá na fé faça aquilo que o teu coração tá pedindo sabe coloca os seus projetos em prática você tem um ano inteirinho pra realizá-lo aí e eu acho que a gente não tem que ter medo de ser feliz pode levar 5 anos 10 anos mas se é isso que você quer vai lá e faz é medicina que você quer vai lá estuda e faz não importa se terão 7 8 9 mas no final você vai ter realizado aquilo que teu coração quis aquilo que você planejou que você arquitetou na sua cabecinha dificuldades terão no caminho mas você vai ser fortalecido pra superá-las então é isso eu desejo aí tudo de bom muitíssimo obrigada aos novos inscritos aí que chegaram recentemente esteja comigo em 2019 eu quero que você participe mais eu quero que você fale o que você quer ver aqui no canal os temas porque isso me ajuda a dar um norte aí pra o canal tá bom muito obrigada mesmo de coração e é isso aí não se esqueça de deixar seu like de compartilhar me seguir nas redes sociais um beijão mas um beijão bem grande nesse coração gigante fique na paz e até a próxima tchau 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 tchau